O Centro Educacional de Rolim de Moura, na manhã desta sexta-feira, esteve recebendo um veículo zero quilômetro. Emenda do parlamentar Anderson Pereira. Uma sexta-feira de grande alegria para a gente, porque a gente está recebendo um veículo, né? É um carro Gol, zero, muito bonito, que vai ser usado nos nossos atendimentos para pegar alunos que têm maior dificuldade, cadeirantes, né? Que a gente vai até as casas pegar essas pessoas para fazer os tratamentos aqui no CER. Então, assim, muita gratidão à população que doa, muita gratidão a essas pessoas que são voluntárias, que doam o seu trabalho e também as esferas políticas que olham para a gente e lembra que a gente tem aqui necessidades, né? Então, somos muito gratos por isso. Aproveitou a oportunidade e encaminhou mais um pedido para o deputado Anderson. Exatamente. Aproveitamos, ele já deu aqui o recebido, né? Estamos enviando um ofício e um projeto solicitando um micro-ônibus, né? Que é uma necessidade que nós temos, visto que o nosso está muito antigo. Então, estamos aí na confiança que também seremos atendidos. A gente fez uma visita aqui há dois anos atrás, quando eu assumi o mandato, substituindo a nossa saudosa Luz Tereza aqui de Espigão do Oeste. E eles me fizeram esse pedido dessa emenda parlamentar. E a gente foi, montou o projeto, projeto burocrático, demorado. E hoje, graças a Deus, né? Estamos aqui entregando para o Instituto, que faz um trabalho muito importante de inclusão social, de respeito à Constituição Federal. É uma entidade de terceiro setor, mas que dá exemplos. Dá exemplos para quem? Para o próprio governo que deveria estar fazendo isso. E se não fossem essas instituições, o que seria desses jovens e adolescentes? E graças a Deus, hoje a gente tem essa oportunidade de devolver aquilo que já é arrecadado dos impostos, que é as emendas parlamentares, e trazendo um grande benefício para essa comunidade. Gostou de estar recebendo? Gostou. Gostou? Aham, tá bom. É o de tapete, a pistola, selis, minha tia, o carro, chave, e o carro. Parabéns, tá? Parabéns, obrigada. É o leite, nós recebemos o leite aqui, nós recebemos o carro novo aí. Gostou do carro? Gostei demais. Parabéns. Falou. Gostou. Gostou.